Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Esse é o Conversa de Mulher Espaço Feminino nessa sexta-feira, é bom demais. E se você estiver assistindo na reapresentação, é bom demais ter a sua companhia. Obrigada por estar junto com a gente. E hoje a gente quer pensar com vocês uma pauta bem legal. Vamos pensar juntas sobre as emoções que adoecem as mulheres. É bom que a gente pense nisso. Existem emoções que ficam aí tentando ter espaço, tentando ocupar um lugar no nosso coração. A gente não consegue elaborar essas emoções, não consegue distinguir essas emoções. E aí procura um jeito, sabe, meio complicado de lidar com elas, que é ou deixa guardadinho ali no coração, não trabalha direito, não pensa sobre aquilo, acha que o tempo vai ser um remédio, não será. Isso é importante. E aí, vamos papear sobre isso com ela, que está de rosa. De rosa. Joyce Bernardo. Eu percebi que você ia estar naquele louvor que eu cantei para você naquele dia. Eu não sei. Eu não sei. Por que você ficou assim, aquela de rosa, aquela de rosa. Eu não sei quem está de rosa. Quem será, quem será. Amém, amiguinhos nos aqui é muito bom sempre. Neide Pires toda assim. Ai, está linda. Séria, né? Toda séria. Hoje está séria. Não, não, não. Você está carregando. Olha o vovô. Onde? Aonde? A ponte, a ponte assim, a ponte. Olha o alvo. Olha o mião, olha o mião. Ai, que linda. Gente, olha. Não, você está clássica hoje. Hoje está clássica. Clássica, como uma professora de quarta séria. Ai, que linda. Clássica, clássica, clássica. Que linda. É muito bom estar aqui, Márcia, para a gente falar de um tema tão atual, né? É. Importante. Importante e atual. Na vida da gente. Pastora Márcia Pineiro, também, toda chiqueira. Tudo azul. Tudo azul. Aleluia. Muito bom. Pastora Gisela, linda, maravilhosa. Obrigada por vocês estarem aqui. Amém. Amém. Obrigada mesmo. E esse assunto sobre essas emoções, né? Que a gente, muitas vezes, sabe que está ali no nosso coração. É uma frustração que já vem de uma outra emoção que não foi trabalhada. Que uma emoção mal resolvida pega outra e pega outra e junta com outra. A gente pensa. É interessante a gente achar que o tempo resolve as coisas. É verdade. E não é por aí, não. Você vai acumulando, acumulando, acumulando emoções. Chega uma hora e lá tem que explodir. E como você não joga para fora, implode. E aí a gente começa a adoecer. O tempo só resolve quando você elabora aquela emoção. Aí ele te ajuda no processo da elaboração. Porque você não pode fazer isso de uma hora para outra. Você precisa realmente de tempo. Mas não é ele sozinho que vai dar conta das coisas. O tempo sozinho que vai dar conta das coisas. Porque às vezes a gente dá o tempo negando. Não pode negar, tem que entrar no confronto. Não tem jeito. E também é importante a gente estar lembrando que... Eu creio que nós somos tricotomistas. Com palma e espírito, né? E as nossas emoções são ligadas à nossa alma. Então, por que está tão conturbada a minha alma? Às vezes o salmista perguntava, né? Então a gente também tem que ter cuidado para as nossas emoções não guiarem. Só elas guiarem a nossa vida. Então a gente precisa pedir ao Senhor um equilíbrio. Que o Espírito Santo de Deus nos direcione, né? Porque tem dia que a gente amanhece meio down. Tem dias que as coisas não acontecem como a gente imaginava. Se você for uma mulher só das emoções... Uau! Então, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Palavra de Deus para nos nortear. Então é muito legal. Vai ser muito legal essa nossa conversa. Legal, legal. Porque hoje a gente vai pensar aqui nas emoções que a gente pode sim ter, mas são emoções saudáveis. Amém! São as emoções dirigidas e orientadas e refinadas pelo Espírito de Vida e Ressurreição de Jesus. Muito bom! Bom também a gente poder passar um tempinho orando. E eu quero com você pensar naquilo que Jesus disse quando Ele disse para cada um de nós que Ele era, que Ele é o bom pastor. E aí Jesus coloca o seguinte, olha, vou dizer para vocês o que é que o ladrão vem fazer. O ladrão, que é o inimigo da sua vida, das nossas vidas, Jesus não disse isso para ovacionar, não. Ele disse isso para revelar, para trazer à luz a ação que Satanás faz, para você não ficar confundindo. Isso aqui é Deus que fez. Foi Deus que mandou essa enfermidade para mim. Foi Deus que roubou essa oportunidade da minha mão. Não, 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 não. Ele colocou isso para você saber quem é e o que faz, Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus coloca e distingue tudo, coloca tudo direitinho. Claro, e se você quiser, dá até para desenhar isso aqui. O ladrão vem com esse, com esse destino, com esse objetivo, com essa finalidade na tua vida. Que é roubar os teus sonhos, roubar a tua esperança. Tenta roubar a sua fé, vem matar o seu ânimo, matar o seu vigor. Ele vem para destruir a sua família, para destruir os planos. Ele veio para isso. Aí Jesus coloca assim, mas eu vim. Olha só a diferença para que você tenha vida. E não apenas essa vida, só aqui na terra. Não, é vida em abundância. Vida eterna. Uma vida que é para a eternidade. E Jesus coloca o seguinte, eu sou esse bom pastor. Eu não sou um pastor mais ou menos, sabe, meio barro, meio tijolo. Não, não, não. Eu sou um bom pastor. E ele disse que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu o melhor dele. Olha só a sua importância para um Deus que é bom. Ele dá a você, não é o que sobra. Ele dá a você, não é resto. Tem gente que gosta de viver de resto, né? De migalhas, né? Tem gente que gosta de ficar nas relações e comer as migalhas da relação. Comer o resto, o que sobra da atenção dos outros. O resto da atenção dos outros. E Jesus, ele diz a você, não, a atenção que eu tenho para te dar, ela não é resto, não, filha. O que eu tenho para você não é o que sobra, não. É o melhor. Eu dou a minha vida para você. É a minha vida que está comprometida para te abençoar, para te guardar, para te proteger, para fazer com que você, nesse momento difícil, entenda. Eu sou amada pelo meu Pai. E o que ele trouxe para mim não foi roubo, não foi destruição, não foi morte. O que o meu Senhor trouxe para mim, traz para mim, é vida. Ele deu a sua vida, o seu melhor para mim. Não confunda, não confunda Deus. Não confunda o que Jesus veio fazer e o que Jesus faz com você, com o que você tem vivido de reflexo desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. A desesperança desse mundo, a confusão desse mundo, A tristeza desse mundo, muitas vezes, quer nos invadir, quer tentar nos embaraçar, nos confundir. Mas deixa isso claro no teu coração. Eu creio, porque creio, que esse mundo pode até estar no maligno. Mas o meu Salvador está cuidando de mim, me fortalecendo, me ajudando. Ele deu a sua vida para que hoje, nesse momento difícil, ou em qualquer um dos momentos da minha vida, eu tenha sensibilidade, eu tenha equilíbrio, eu tenha poder, eu tenha amor, eu tenha direção, eu tenha saúde, eu tenha força, renovo. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Diga, Jesus, tu é o meu bom pastor. Jesus, tu deu a tua vida por mim. Não deixa isso entrar numa rota de banalização na sua vida, não. É, Jesus, Jesus, você é o meu pastor. É, tá, eu sou o meu bom pastor. Não, não, não. Não deixa isso entrar nessa coisa do comum, do lugar comum. E quase que uma coisa sem mais importância, porque tá tão repetitão. Não, não, não. É algo importante. Toda vez que isso for dito, e toda vez que eu falar isso, toda vez que eu internalizar isso, que eu me der conta disso, isso vai ser importante. Jesus é o meu bom pastor. Isso é importante. Isso é sempre novo. Isso é sempre fresco. Isso é sempre relevante. Isso é sempre direção de Deus. Não deixa a forma como esse mundo encara o que é precioso, banalizando o que é precioso, tornando desinteressante e comum o que é precioso, invadir o seu coração e as suas percepções. O meu Salvador é Jesus e ele é o meu bom pastor. Ele deu a sua vida por mim. Isso é importante. mesmo que eu diga milhões de vezes e diga toda a minha vida, isso vai continuar movimentando o meu coração. Eu não consigo olhar para esse texto e não vibrar. Eu não consigo olhar para essas palavras de Jesus. Eu dou a minha vida por você, Márcia. Eu dou a minha vida por você. Você me interessa. Eu não desisto de você, Márcia. Você é a minha ovelha querida. Eu sou o teu bom pastor. Eu vim para que você tenha a vida eterna, Márcia. Eu vim para que você tenha uma vida que ela não fica só aqui. Porque tudo isso aqui vai passar, Márcia. Mas o que eu preparei para você é para sempre. Ele está dizendo isso para você. Não tenha medo. Ah, mas eu fui roubada. Poxa, mas tentaram matar os meus sonhos. Poxa, mas tentaram matar minha esperança. Poxa, mas destruíram, sabe, algo que eu achava tão importante. Deixa eu lhe dizer. Mas Jesus veio para que você tenha vida. Se agarre nisso. Se interesse é por isso. Deixa isso ficar mais alto, em maior evidência do que a destruição, do que a morte, do que a falência, do que o roubo. Deixa isso fazer diferença agora para o teu estado. Ora comigo sobre isso. Se anima comigo sobre isso. Renova o teu vigor comigo. Nesse momento, está no vídeo. Essa palavra linda do nosso Salvador. Querido Pai. Tu nos ensina a distinguir quem tu és e o que tu faz com Satanás. Tu estás nos orientando e nos dando revelação de que tu não veio roubar nada. Tu não veio matar nada. Tu não veio destruir nada. Tu veio para que a gente tenha vida. E essa vida é vida eterna, Jesus. E nós nos apoiamos nisso. Jesus, tu és o nosso bom pastor. Aquele que dá a vida por nós. Que é essa palavra. Essa palavra, ela cria um efeito. Ela surta um efeito agora nesse coração. Que tem focado tanto no que Satanás faz. Que tem focado tanto no que Satanás fez. Ou com medo do que ele poderá vir a fazer. Que agora, essa mente, esse coração se desprendam desse foco equivocado. E comecem a olhar que tu é aquele que veio para dar vida. Tu é aquele que dá vida. Tu é aquele que dá vida. E não só uma vida passageira. Mas a vida eterna. Jesus, que os nossos olhos estejam agora em ti. O nosso bom pastor. E toda a visão contrária, a visão de Deus. Todo o sentimento contrário ao sentimento de Deus. Toda a intenção e vontade contrária à vontade de Deus. Nós agora eliminamos do nosso coração na tua autoridade, Jesus. Na autoridade que tu nos deste como pastor das nossas vidas. Nós somos as tuas ovelhas. E imbuídas disso. Amadas assim como tu nos amas. Nós vamos olhar, focar, dar interesse. Privilegiar aquilo que é importante agora, Jesus. A tua vida dada em nosso favor. O teu amor, o teu cuidado. Nos envolvendo, nos edificando, nos fortalecendo agora. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo que tu está fazendo agora. Tu está erguendo vidas agora, Jesus. Tu estás abraçando vidas agora, Jesus. Fazendo rostos se voltarem para ti agora, Jesus. Nós te agradecemos pela renovação que isso vai trazer. Pelo ânimo que isso vai trazer. Pelo vigor que isso está trazendo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Passe o tempo que você achar importante. Repetindo isso para você mesmo ouvir. Ah, mas isso vai ser mantra, é mantra. Vai ficar mantra, vai ficar repetindo com um mantra. Você que tem a mente de Cristo está entendendo o que eu quero te dizer. Você vai estar repetindo para você mesmo ouvir, porque vai ter um efeito interessante. Vai habitar no teu coração, vai encher o teu coração, vai voltar para a tua boca. E a tua boca, cheia do que o teu coração está dizendo, vai voltar para as tuas emoções, para o teu pensamento. Jesus é o meu pastor, ele me deu da sua vida. Diga isso para você mesmo ouvir. Deixa isso fazer diferença. Deixa isso te esclarecer. Deixa isso iluminar o teu interior. Deixa isso curar você. A gente vai para o intervalo e volta já. A gente vai para o intervalo e volta já.